Opa, Bruno aqui com você. Vamos lá para mais uma aula. Nessa aula aqui, você vai aprender como que você faz para editar os seus anúncios do Facebook, as suas imagens para os seus anúncios do Facebook. Na aula anterior aí, você já viu uma forma bacana de como é que você faz para buscar as imagens que te interessam para poder usar nos seus anúncios. A gente falou aí do Google Imagens, para você buscar lá direto, e do Pinterest, que é uma ferramenta bem interessante, que é uma rede social só de imagem, que conforme você vai buscando lá por algumas opções de imagem, ele já vai te trazendo resultados semelhantes. Mas nem sempre as imagens que você salvar lá vão servir de cara, sem precisar de nenhuma edição. De repente, é uma imagem pequena demais, de repente é uma imagem que você pensou que sozinha ela não passa a ideia que você quer passar, de repente você tem que juntar ela com outra imagem, inserir um texto, alguma coisa do tipo. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui uma opção, uma ferramenta gratuita, que é bem bacana, bem fácil de mexer, para você conseguir editar as imagens dos seus anúncios. Se você é uma pessoa que já é fera em edição de imagem, Photoshop ou algum outro programa do tipo, beleza. Você pode pular essa imagem aqui e direto fazer as suas imagens aí, que provavelmente você é melhor do que eu nisso. E aí, você só precisa saber que o tamanho da imagem para o Facebook é de 1.200 por 628 pixels. Aí, dentro desse tamanho, você pode montar aí. Agora, se você é assim como eu, começou nesse mercado sem saber nem como editar o fundo de uma imagem, nem nada, fica aqui comigo que essa ferramenta vai te ajudar bastante a editar a imagem dos seus anúncios, beleza. Bom, a ferramenta é essa aqui, o Canva. Você vai digitar lá no Google, Canva Design. Canva Design aqui. Ó, criador de logotipo grátis para Canva. Pode ver aqui direto no canva.com.ptbr. Eu vou entrar aqui. Se você ainda não tiver um login lá, a tela inicial que vai aparecer aqui para você é só para você se registrar, fazer um domínio. É, fazer um domínio. Desculpa. Só fazer o seu registro, é super simples. Eu só pulei a sua tab aqui para poder ir mais rápido. Você só vai colocar o seu e-mail, o seu usuário, vai criar um usuário ali na hora. E ele já vai abrir direto essa telinha aqui para você de forma gratuita. E aí, ó, o bacana desse programinha é que ele já traz para a gente vários formatos aqui pré-criados, já no tamanho certinho, tá? Fica mais fácil da gente editar. Então aqui, ó, para criar um design ele te dá várias opções. Redes sociais, Instagram, cartaz, capa para Facebook, panfleto. E já te dá vários modelos aí editáveis, se você já quiser usar algum deles, tudo de forma gratuita. Então o que interessa para a gente nessa aula aqui é o anúncio de Facebook, né? Eu vou rolar ele para o lado aqui, ó. Estou clicando aqui no botão direito até chegar no tamanho de anúncio para Facebook, que é o que me interessa nesse momento. Ainda não apareceu. Ainda não apareceu. Capa de evento, cartão de visita, banner, cabeçalho, banner para Twitter, cartão postal, convite. Aqui, ó, anúncio para Facebook, tamanho de 1.200 por 628. Então ele já dá exatamente aqui o tamanho que a gente precisa, é só clicar aqui. E aqui, ó, ele já te dá vários exemplos aí de anúncios que você já pode pegar. Por exemplo, se você vai anunciar uma coisa de pizza, você já pode pegar direto esse anúncio que ele está te dando aqui e editar tudo. Tá vendo? Você clica aqui na imagem, ó, consegue editar a imagem, editar o texto, desculpa, eu boto aqui, ó, minhapizza.com, sei lá, minhapizza. Ou você pode começar a usar os elementos pré-criados por ele, ou você pode criar direto do zero. Tipo, você pode subir as suas imagens aqui, que é o que vai interessar para a gente agora, porque nem sempre vai ter aqui modelos que interessam para o negócio que a gente está divulgando, para o produto que a gente está divulgando. Por exemplo, não tem nada de bebê aqui, ó. Então, não daria para utilizar nada dessas imagens que estão colocadas aqui. Mas é legal porque ele já te dá umas ideias de como você pode fazer anúncios de Facebook bem bonitos. Mas o que vai interessar para a gente é subir os nossos criativos aqui para a gente poder mexer neles. Então, ó, vou fechar aqui e vou excluir esse elemento e excluir a imagem toda. Clico nela e dou um delete. E aí ficou a área disponível aqui de novo, ó, do 1200x600 pixels, tá? Eu vou fazer upload das minhas imagens, ó. Eu venho aqui e tem várias opções, ó, elementos, texto que eu posso colocar, posso botar fundo diferente, upload, separar em pastas e tudo mais. Eu vou clicar aqui em upload para poder fazer o upload de imagem, ó. Faço o upload de uma imagem. Aí eu vou ver aqui, que eu já fiz o download previamente, ó. Tem o BB, aquelas imagens que a gente viu lá no Pinterest, né? O BB, o BB2, o BB3, o BB4. A gente procurou essas duas aqui no Google e essas duas no Pinterest. E ainda botei mais uma mulher surpresa aqui para a gente poder fazer uma composição ali para vocês verem como é que fica. Então, ó, vou subir todas as imagens. Posso marcar daqui até aqui. E seguro o Ctrl e quero essa mulher aqui também. Clico aqui embaixo em abrir. E ele vai carregar todas as imagens aqui do lado. Quando a barrinha chegar no final, porque a imagem está disponível aí para a gente usar. Aqui, ó. O exemplo que a gente pode usar. Por exemplo, essa imagem aqui do BB dando língua. Só de clicar aqui, a imagem já vem direto para dentro da tua área aqui de criação para o seu anúncio do Facebook. Essa imagem, por exemplo, é uma imagem que ela sozinha acaba sendo pequena para poder ocupar a área toda do anúncio. Está vendo? Se eu colocá-la já no limite do anúncio aqui em cima e aqui embaixo. E aí é bem intuitivo de mexer, ó. É só você arrastar aqui e arrastar para o lado e tudo mais para posicionar ela onde você quer. Então, se eu botar ela aqui, ó. No limite do tamanho do anúncio, ainda assim sobrou um espaço enorme do lado de cá. E se eu tentar deixá-la muito grande, ela não vai aparecer inteira aqui. Então, de repente, eu posso usar junto com essa imagem um outro elemento. Que é, por exemplo, botar a imagem dessa mãe aqui. Ó. Ele já separou em dois para mim, automaticamente. Eu boto a imagem dessa mulher aqui do lado como se fosse o papel de mãe. Surpresa. E aí boto, ó. Aumento a imagem aqui até o limite da imagem do meu Facebook. E eu posso arrastar para lá e para cá para o tamanho que ela quer ficar. E aí eu já tenho uma imagem diferente do tipo, ah. Pode ser uma imagem de uma mãe que ficou surpresa e que soube agora que está grávida. E aí eu estou anunciando aí um produto que é para mães de primeira viagem. E aí eu já posso usar esse tipo de imagem aqui para poder divulgar. Então, essas composições a gente pode fazer como a gente quiser. Depois, se eu quiser, ó, baixar essa imagem aqui. Eu venho aqui, ó. Em baixar aqui em cima. O formato PNG o Facebook já aceita. Eu dou um baixar. Preparando o seu design. Ele vai ficar dando umas propagandas aqui, mas você pode tirar. Ele já baixou aqui embaixo, ó. Ele baixou com o nome de Minha Pizza, porque eu tinha botado antes aquela digitação de pizza. Mas isso aqui está um arquivo normal. Você pode abrir direto lá em Download na sua pasta. E, ó. Ele já está aqui, ó. No tamanho certinho do Facebook. E eu posso renomear aqui para Edge 1. Para Anúncio 1, por exemplo. Então, você já tem, ó. A imagem criada rapidinho. Em dois segundos. Já no formato que o Facebook aceita. E já chamando mais atenção do que só o bebê sozinho. Que você não ia conseguir explorar essa imagem toda. Então, isso aqui, ó. Lembra que a gente falou de cor de contrastar com o fundo do Facebook? A gente já tem esse desenho aqui, que é uma coisa que contrasta pra caramba. E essa mulher surpresa, que provavelmente vai fazer o papel de mãe aí, por ter descoberto que está grávida. Tem um fundo aqui que super contrasta também. E ainda é desenho e também chama atenção. Então, dessa forma a gente consegue ir montando aí os nossos anúncios. Digamos que eu quero tirar, por exemplo, esse bebê aqui. E colocar um bebê, esses dois aqui, de gêmeos. Para falar que é gêmeos. É só clicar aqui em cima, da imagem que eu quero tirar, né? Dou um delete. E só de clicar aqui, ó. A imagem dos bebês gêmeos vão lá pra minha tela. E eu posso brincar com ela aqui. Pra deixar no tamanho do anúncio do Facebook. Ó. Posso chegar lá aqui um pouquinho pro lado. E chega a mamãe aqui pro lado também. E tem de novo uma imagem que chama atenção. E dois minutinhos já fiz outro modelo de imagem. Baixo aqui também. PNG. Baixar. E assim você consegue ir fazendo várias, várias, várias versões de anúncios. Super rapidinho. Sem se preocupar muito com editar. Se você quiser colocar um texto, ó. Você bota aqui, adicionar texto. Escolhe já uma das fontes que tem aqui. Botei esse texto aqui, ó. Dez, ó. Eu venho aqui em cima. Eu consigo editar ele. E posso botar aqui um... Meu Deus. Eu descobri que era a mãe de primeira viagem. E apago essa parte aqui de baixo. E aqui em cima eu consigo, ó. Editar o tamanho do texto. Eu consigo diminuir ele aqui. Arrastar aqui pra cima. E já fica super... É intuitivo, sabe? Meio que arrasta e cola mesmo pra você ir mexendo na ferramenta. Aqui em cima eu posso alterar a cor do texto ali. Botar esse... Botar em negrito. Tirar o negrito dele. Deixar a cor que eu quiser. E aí esse aqui já pode ser um elemento de texto também. Pra poder colocar lá. Posso botar uma imagem desse tipo e dizer que... Ah, descobriu que a mãe de primeira viagem na minha headline. E lá em cima fazer a cópia. Ah, não deixe de comprar a almofada de amamentação tal. Que tá agora com desconto de 45%. Clica aqui agora e veja o site. Então a gente pode botar esses elementos aqui. De texto, de imagem e brincando com isso. Aí fiz essa versão com... Com o texto aqui, ó. Super rapidinho. Vou aí baixar de novo. Baixar. E, beleza. Já foi aí pra baixo, ó. Formato PNG. Se eu for lá no meu arquivo de download, eu já tenho aí super rapidinho. Três anúncios. Três criativos diferentes pra trabalhar. Tem a mãe aqui com esse bebê do lado. Tá no grande Natel. Tem a mãe aqui com esse bebê do lado. Que eu posso salvar de anúncio 1. Esse aqui eu posso salvar de add 2. Pra anúncio 2. E esse aqui eu posso salvar de add 3. Pra versão 3 de imagem. Então eu fiquei aí com o bebê pequeno. Uma outra versão aqui da mãe com gêmeos. Se a gente quiser brincar com a coisa de ser gêmeos e tudo mais. E essa aqui ainda vou ter a opção de texto na imagem. Pra chamar a atenção do tipo, meu Deus. E aí você vai fazer uma copa como se fosse uma mãe de primeira viagem. Então aí você viu que é super rapidinho. É intuitivo de usar a ferramenta. É meio que arrasta e cola. Você pode ir testando aqui depois as opções de elementos. Que é bacana também. A gente usou basicamente, ó. Subir as imagens pra cá. Só de clicar ela já vem aqui pro lado. O tamanho certinho do formato do Facebook. E aí posso colocar texto. Posso colocar fundo. Deve ser brincando com esses... Com esses formatos aí. E a criação desses anúncios. Depois até você pode, ó. Se eu quiser zerar esse aqui. Pra fazer um novo. Sai. Apaguei todos os elementos. Ficou de novo aqui vazio. Como se eu estivesse começando agora. Você pode vir aqui. Por exemplo, em elementos, ó. Se você colocar, por exemplo, grade. Ele já dá umas opções de grade aqui embaixo. Tá vendo? E aí automaticamente já dá umas opções de grade. Pra você... Pra você colocar, tá? Fotos. Fotos. Simultâneos aqui, ó. Cliquei nessa grade que divide a foto em dois, né? Ele dá uma opção de foto em cima e foto embaixo. E se eu for nos meus uploads. Eu posso, por exemplo, tacar esse bebê aqui. E arrastar ele aqui pra dentro. E clico nesse bebê aqui e arrasto ele aqui pra baixo. E ele já dá automaticamente nas imagens cortadas aqui. Você pode arrastar o bebê de cima com dois cliques, ó. O bebê de baixo com dois cliques. Eu arrasto ele pra cá. Dou um Enter. Ele ficou na posição que eu queria. O bebê de cima. Arrasto ele. Posso diminuir um pouquinho. Ele fica do tamanho que eu quiser. Posso arrastar ele pra baixo. E dou Enter também. E já fica mais ou menos na posição que você quer. Ou você pode usar grades com outras posições. Tipo, vou tirar esse bebê daqui. Tirar esse bebê daqui. Volto lá na opção de elementos grátis. Clico aqui em todos, ó. Ele vai abrir todas as grades pra gente. Quero usar essa grade aqui, ó. Tem três imagens dessa vez. Nossa, eu tenho que apagar. Anterior. Excluir grade e excluir grade. Beleza. Ficou limpo de novo. Quero usar essa opção aqui, ó. De três imagens. Duas pequenas em cima e embaixo. Ficou bem embaixo. Volto lá nas minhas imagens. A imagem de baixo eu vou botar esse bebê maiorzinho aqui. Porque a imagem é grandinha. Beleza. Já ficou bem embaixo. E aqui em cima eu quero botar o gêmeos pra cá. É só arrastar e soltar dentro da caixa. E a mais surpresa pra cá. Arrasta e solta dentro da caixa. Pronto. Já fiz aí uma imagem com três elementos. Você pode ir salvando várias fotos aqui e brincando com os elementos. E usar as grades aí pra você já soltar ela dentro do tamanho da grade. E ele automaticamente já ajusta a foto pra você. Se você quiser, clicando em cada uma delas, você aumenta, você diminui. Você, de novo, pode incluir texto aqui em cima. E editar, igual a gente fez da outra vez. E aí é sempre baixando, baixando aqui. Você consegue fazer aí a edição de forma rápida. Já no formato que o Facebook precisa, que é 1.200 por 628. E sem precisar entender praticamente nada de programa de edição de imagem. Esse aqui é praticamente arrasta, cola, clica, escreve. E você rapidinho consegue editar aí as suas imagens pra anúncio. Beleza? Então, essa aula vai ficando por aqui. Então, é uma dica de uma super ferramenta que é o Canva. Pra você poder editar as suas imagens. A gente se vê aí na próxima aula. Um grande abraço. A gente se vê aí na próxima aula.